A CIDADE NO BRASIL Ouvir que está procurando pelo DedSec Isso aí Gostei de ver a surra que vocês estão dando na Albion em todo o distrito Tenho informações que podem virar o jogo para vocês A Albion administra uma clínica chamada de Centro de Reposicionamento Estão fazendo experimentos errados por lá O que quer dizer? Estão mexendo no cérebro das pessoas Eu tinha um amigo que esculachava a Albion sempre que podia Voltou da clínica totalmente diferente Uma semana depois morreu Se suicidou É terrível, eu sinto muito O reposicionamento referido claramente não tem nada a ver com coluna vertebral Chamam de terapia da renovação Controlam o lugar do walkie-talkie Se vocês divulgassem o que acontece na clínica Tenho certeza de que o pessoal ia ficar contra a Albion Que barra Pode deixar, nós vamos cuidar disso O que você está fazendo? O que você está fazendo? Olha, por aí Eu me recuso a aceitar esse O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?